Essa saudade Mas a partida e dor Gêmeo do morto amor Tão longe vai Tão longe vou Nuvem sem rumo é assim mesmo Eu não queria A vida desse jeito Meu olho armando O bote sem futuro Fumaça Que continua O teu sorriso no meu peito Essa saudade O cigarro, a luz acesa E esta noite Posta sobre a mesa Em cada canto da casa As a partida e dor Gêmeo do morto amor Tão longe vai Tão longe vou Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau